Olá pessoal, estou aqui hoje para experimentar o novo multiplayer apodate Dragon Age Inquisiz. Neste apodate introduziram três novas classes, um mapa novo e a possibilidade de matar dragões como bosses finais dos mapas do mapa novo. Para fazermos summoning este dragão é preciso mais um player do time usar um item na internet do ponto do mapa, o Dragon Call que se pode obter por crafter. Para isso basta ir ao Craft, Weapon Craft e craftar a primeira opção, o Dragon's Call. Este fim de semana estava a decorrer uma promoção na Store e era possível obter um excesso especial que nos dava o Dragon's Call, portanto o excesso maior de 5000 Coins. Dava-nos mais Dragon's Call, portanto eu estive a farmar, já estive a farmar há um bocado, juntei 5000 Coins e portanto vou comprar o maior para testar. aqui está, um, dois, três Dragon's Call, portanto existem três personagens jogáveis novas, já estive a lavar uma, o Avar, uma espécie de Warrior com acesso a magia dos elementos, portanto lembrando havia o Legionnaire, o Katari, o Assassin, o Archer, o Elementalista, o Reaper, o Alquimista, o Necromancer, o Reaver, o Templar, o Hunter, o Arcane Warrior, e agora introduzir um Avar, o Tal Warrior, o Dualista, um Rogue, uma espécie de Assassin, Dual Wield e o Virtuoso, que é uma espécie de um suporte. portanto agora vou mostrar um pouco de gameplay no mapa novo e vou spawnar o Dragão e ver como é que isto funciona, vamos lá ver como é que corre. vamos lá ver como é que o Dragão e ver como é que o Dragão e ver como é que o Atlético é pior que a guerra no território, os escouts me disseram que é um fogo de fogo. eu enviado soldados para investigar. se o Dragão é mais do que uma espécie de uma espécie, eles vão lidar. se o Dragão, eu tenho uma espécie de poder com o teu nome. se o Dragão, eu tenho uma espécie de poder com o teu nome. escolha para o seu plano! eu tenho uma espécie de poder com o seu estado. eu tenho um poder com o seu Harry. se o que eu tiver, eu tenho um poder com o seu spell de poder com o seu nome, A CIDADE NO BRASIL 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 Vou chamar o dragão. Nesta parte se não chamarem o dragão o mapa é normal. Chegam a parte final e tem os waves e o boss normal. Dependendo das mobs que se spawnarem. Portanto agora o que eu chamei o dragão. Eu acho que no mapa final vamos apressar o dragão. Depois novos. Vamos ver. A parte parece bastante guerreira. O que estamos fazendo agora? O que estamos fazendo agora? O que estamos fazendo agora? Vamos lá. 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 Os gráficos são mesmo fantásticos. De jogo, é qualquer coisa. Vamos lá. Sobretudo. Vamos lá. Vamos lá. Esta parte tem 2 javares. Tem ali um virtuoso, portanto o suporta e tem aqui um assassin, o dualista. Portanto é uma parte composta apenas com as novas capas classe nova. Como podem ver são um bocadinho OP. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que sempre me desco a meia, quando poderia estar na praia na santa? Talvez seu Deus te levará para uma praça. Poderia acontecer. Toda vez que você encontrou gold, eu pensei a mim, imagina o que você pode comprar com isso, Isabela. Inspiração! Preciso escrever isso antes de sair. É que este é eu pessoal. Este é um dragão de electricidade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui está. Colocou um alert. Despeisam dos players. Vamos lançar manetes. Aqui está ele. Esse é o mesmo app. Vem cá, dragão. Vamos lá. 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 Edges outra vez. Edges outra vez. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está pessoal, o dragão. Muito fixe. Isto foi o normal. Agora imaginem o que será. Nos outros levels dificuldades. Realmente um grande upgrade ao multiplayer. Estava a precisar. Espero que tenham gostado pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.